Olá, irmã Dade Games aqui, quem fala? Eu sou o Diego Boniel, sejam todos bem-vindos hoje a mais um gameplay de Roblox aqui no canal. Galera, vocês sabem que eu sou fã de Mario. Deixa eu baixar um pouquinho o áudio. Eu sou fã de Mario. Eu estava procurando um jogo com o tema do Mario para jogar no Roblox. Não achei, mas eu dei de cara com esse daqui. Se vocês manjam de games, vocês vão reconhecer essa música. Apesar que vocês leram o thumbnail, também está escrito aqui no fundo, então não dá pra... É óbvio que é do Sonic. Entrei no server aqui, clicou aqui em menu, do lado direito. Vocês veem em setting. Ativa as argolas, para as argolas ficarem rodando e o jogo ficar mais bonito. Se o seu PC aguentar, se não aguentar, deixa você desativar mesmo. Fecha. O que mais que a gente tem aqui? Character. Character. Vamos editar o nosso character, o nosso personagem. Aqui em edit. Vocês vão escolher a skin que vocês querem. Eu vou com a skin do Sonic. Aqui na setinha, vocês põem para a direita. Escolham a cor que vocês querem. Eu quero ficar azul mesmo. O material. Eu quero editar aqui no Extras o meu nome. Tá? Eu vou pôr o meu nome aqui como Boniel. E aqui embaixo, eu vou pôr a minha biografia. Youtuber do canal Boniel Games. Legal a biografia? Beleza, tá aqui ó. Boniel. Eu não sei porque ficou esse jogo da velha na tela aí. Vamos jogar agora. Ah, outra coisa que é importante fazer. Aqui no emote, coloca em rum. Aí ele fica correndo automaticamente. É melhor para jogar. Fica mais rápido. E bora pegar argolas. Beleza. Eu vou vasculhar aqui na parte de baixo primeiro. Aqui dentro dessas cavernas, eu sei que tem mais argolas. Eu estou jogando no controle do Xbox. A trilha sonora é praticamente a original do Sonic. Isso é muito legal. Deixa eu ver. Tem mais uma caverna ali, né? Eu vou ver o que tem na outra caverna. Ó os Sonic's albinos. E aí, Sonic e albino, como é que você tá? Beleza, meu brother. Gaelito. Se você gosta de Sonic, com certeza você vai gostar desse game no Roblox. Um portal. Aonde eu vim parar, velho? Eu entrei numa sala secreta. Ó o cara jogando nos PC aqui, velho. Será que ele tá fazendo live? Será que ele tá hackeando o meu computador? Ou... Deixa eu ver o nome desse cara. Pera aí. Lucas. Tá hackeando o que, Lucas? Responde, meu filho. O que você está hackeando? Lucas. Ele fugiu. Ele hackeou, falou alguma coisa de bomba e saiu fora, velho. Será que eu consigo hackear? Vou perguntar pra galera. Como hackeia o computador? Eu tô escrevendo errado, hackeia. Sorry. Mas eu acho que dá pra entender. Ô, Luco. O cara caído no chão? Tem outro portal aqui, ó. Dark Matter Structure. Ah, um extrator de matéria negra. Não toque. Eu não consigo tocar. Ele morreu? Vou perguntar pros caras. Ele morreu? Ô, Luco. O cara falou que não interessa, velho. Calma, velho. Precisamos enterrá-lo. Senão ele vai começar a feder, pô. Ah, ele não morreu. Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom. Achei que ele tava morto. O que a gente faz com ele? Oh. Espadão de luz. Não tô entendendo nada. Eu vou catar argola. Vou avisar a galera. Bora pegar a argola. Deixa eu fazer uma mandiga pra esse cara curar. Ah, levantou. Ele levantou, velho. Eu comecei a rezar e ele levantou. Yes. Ih, caraca. Tem mais coisas aqui em cima, velho. Os caras saíram fora. Ó o Goku. Sonic e Goku na área, velho. Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Tem um portal fechado. Um portal negro. Um portal azul. Deixa eu entrar no azul. Ah, eu voltei. E o portal negro? Ah. Ó o som. Caverna bem escura. Deixa eu ver o que tem nessa caverna. Vamos lá. Tá bem... Tá bem medonha, hein. Eu não sei se tem argolas. Mas é uma floresta mal assombrada. Deixa eu aumentar um pouquinho meu zoom. E o pior de tudo... O pior de tudo é que eu vim sozinho, velho. Tô sozinho na floresta assombrada. Venham me ajudar. Vem me ajudar, galera. Tô sozinho na floresta assombrada. Será que tem argola aqui? Não. Eu tô com medo. Tô com medo. Olha, eu acho que não tem nada aqui na floresta assombrada, hein. Além de fantasmas. Deixa eu voltar. Cadê o portal? Sumiu. Sumiu. Como que eu volto? Aqui. Eu acho que ele tá aqui. Ah, apareceu. Ufa! Consegui sair. Então, tipo assim, dá pra catar muita argola, velho. A Dummies tá com 437 argola. Tem bem mais argola do que eu. Do outro lado lá eu já vi um monte de argola. Eu vou lá pegar. Ó, que pulo perfeito que eu dei agora. Eu tirei sem querer a corrida automática. Deixa eu pôr de novo. Boa. Se eu conseguir correr em linha reta, pega todas as argolas. Ó, fiz isso. Com o controle do Xbox. Já estou com 275 argolas. Estou nesse momento o terceiro jogador com o maior número de argolas. Eu acho que eu vou ficar em primeiro lugar em breve. Não caiu, Sonic! Ah, Sonic não era pra cair, meu filho. Não! Duas quedas consecutivas. Meu Deus! Três quedas. Ai, caraca, velho. Para de cair, Sonic. Você não é tão ruim assim. De pulos. Beleza. Cara, eu vi sombras. Eu vi sombras de argolas onde eu estava agora. Isso significa que tem mais argolas lá pra cima. Boa. Não? Caraca, eu podia jurar que eu vi sombras de argolas, mas não tem. Vamos dar um rolezinho aqui, ver se a gente acha alguma coisa. Nada. Deixa eu dar o zoom. De longe, assim, é mais fácil pra visualizar argolas. O mundo é bem grandinho, né? Olhando assim por cima. O que que é aquilo ali? O que que esses caras estão fazendo ali, velho? Vamos pela cápsula. O que esses caras estão fazendo? Olha lá! Dá pra subir aqui, meu. Os caras estão querendo fugir do jogo. É pra fugir do jogo. É pra fugir do cenário? Vou tirar o Sonic pro mundo real, cara. Se eu passar aqui. Ele tá quase passando. Olha eu subindo, olha eu subindo. Olha eu subindo. Olha eu subindo, escalando com o Sonic. Eu vou fugir do cenário. Eu vou fugir do cenário. Se liguem. Meu Deus, eu tô indo muito longe. Sobe, Sonic. Sobe. Se eu desse um pulinho aqui. Acho que eu não consigo passar daqui. Ah, caí, velho. Vai, Gaelito. Vai. Juntos a gente vai conseguir fugir desse cenário. Vai, Gaelito. Vai. Vai, Gaelito. Vai, Gaelito. Juntos a gente vai fugir desse cenário. Ah, Gaelito. Quase. 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 Ó, Gaelito. Foge, Gaelito. Ele trava aqui, ó. Tem uma hora que eu controlo e não vai mais. Eu vou tentar ir com o teclado. Aí, ó. De zoom. Bastante zoom. Cara, é alto isso daqui. O Gaelito me passou. Eu vou apertar bem rápido. Ai, 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 ai Tentando fugir do cenário. Agora eu vou pegar argolas. Eu estou em terceiro lugar ainda? Ainda. Tem mais argolas lá embaixo. Feitiço da borboleta os caras conseguem fazer. Como será que faz isso, velho? Se eu cair lá embaixo, eu caio na lava. Vou cair por aqui. Ah, o hotel. Olha os caras aqui. Como faz o feitiço? Aperta ela. Quem? A borboleta? Não estou entendendo, galera. Fui! Eu sou o Sonic e eu vou correr. Eu quero pegar argolas. Eu quero argolas. Deixa os caras fazendo feitiço lá. Eu vou procurar minhas argolas. Tem um cara pegando fogo ali. O Sonic dourado. Olha o Sonic dourado. E o cara desmaiou aqui. Acorda. Olha um monte de argola. Agora sim. Estou em segundo lugar. Vou te alcançar, Dummies. Eu vou procurar tanta argola, Dummies, que eu vou te alcançar. Eu já estou vendo argolas lá embaixo. E é para lá que eu vou. Ah, foi uma corrida quase perfeita, velho. Eu vou dar uma corrida perfeita agora, hein. Sem desviar. Ah, falei. Falei de novo. Foi quase perfeita. Eu já estou com 529 Dummies. Estou na sua cola, Dummies. Ai, caí. Consegui. Velho, aquela hora eu vi uma parte aqui por cima que tem lava. Opa, tem argolas lá do outro lado. Vou lá pegar. Aqui. 587. Falta menos de 100 argolas para eu alcançar, Dummies. Eu acho que é ali naquela parte azul. Ah, eu caio atrás do hotel, velho. É aqui mesmo, ó. Será que eu consigo cair sem cair na lava? Olha, vim parar aqui embaixo. Era isso que eu queria. Olha a música. É a música original da fase da lava do Sonic, velho. Sonic 1. Muito legal essa música. Eu lembro dela. Só não tem muita argola aqui, né. O Bambu está gemendo. Olha o Sonic, velho. A estátua do Sonic. Vamos voltar que eu estou quase alcançando a Dummies. Eu acho que ela parou de pegar a argola. Porque faz tempo que ela não sobe o número de argola dela. Ai, caí. Saí. Ah, estava tão gostosinha aquela trilha sonora. Argolas. Agora eu passo ela. Ó, eu quero fazer a corrida perfeita. Quase. Quase. Corrida perfeita, hein. Tem que pegar todas as argolas sem desviar. Uau. Certinho. Em primeiro lugar. Passei. Deixa eu avisar. Passei, a Dummies. O Bambu está gemendo. A Dummies saiu, velho. Quando eu passei ela, ela saiu do server. Coitada. Será que ela ficou triste? Será que ela ficou triste, velho? Sorry, Dummies. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do Sonic no Roblox. Trilha sonora maravilhosa. O gameplay legalzinho também. A gente pega a argola. A gente vê quem pega mais a argola. Tem algumas áreas secretas. Alguns portais e tal. E tinha uma galerinha bacana também para trocar uma ideia. Beleza? Eu sou o primeiro lugar que mais tem a argola. 778 rings nesse exato momento. Espero que tenham gostado do gameplay. Gostou? Deixa aquele like e compartilha. Se inscreve no canal do Boniel. Se torne membro e participe do sorteio da caneca Gamer. A partir de R$3,00 você pode virar membro do canal. E também não deixe de assistir as minhas lives de segunda a sexta-feira a partir das 20 horas. Assistindo as lives você ganha gold. E com os golds você compra a ticket para participar do sorteio do Gift Card todo final de mês. Beleza? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.